Para todas as mina firmeza, para todos os jantar peste, vai começar mais uma, a barra do leste. Se vocês sabem essa cultura como odeia a ditadura de Tarim! A gente faça um batalha da Leste, um brigadão aí! Realmente ta frio, mano, ta ligado que é sem ladarinha, mas como vocês estão com medo, o frio que vocês sentem hoje é frio na espinha ou no estômago, mas deve ser alguma coisa orgânica. Eu vejo frio em metal, então você tá ligado que hoje vocês vão tomar antitetânica? Antitetânica só te atendendo, meu mano, sem nada tu bate, realmente ta frio, sem se fode porque agora eu já curto esse arte, fita! Então cê sabe, meu mano, agora eu já vou te bater, porque agora GR na sua frente e agora você vai fazer o que? Mas pode pá que eu sigo aqui nessa fita, tá ligado que eu sigo improvisando, mano cê ta falando de frio e o gordinho aqui ta é hibernando, por isso eu vou fazendo na fita, tá ligado que o bag já vai te matar, então nessa fita tá ligado que cê arranja nada. Disse que eu to hibernando, essa rima então foi de pá, cuidado pinguim, hoje ta fudida, é ataque de urso polar. Mano, cê vai dizer que eu sou drunk, sou gordo, mano, tiro da lista, vou ligar agora pro meu médico e cancelar, achei o Zé Paulinho pra ser meu nutricionista. Ae, aham, ó, é pinguim, urso polar, só que meu mano, agora é a resposta, é pinguim, urso polar, cê não ataca porque você mostra, sabe meu mano? Sabe o tritão, eu já vou te bater, GRG agora fazendo o beat, cê sabe eu já mato você. Mano, ei, ei, mas cê ta ligado que aqui nessa fita, mano eu nunca que me assemelho, é que cê vem correr atrás de mim, só que cê fica parado no gelo, pode pá que eu vou fazendo nessa linha, tá ligado que aqui eu sigo improvisando, cê vem correr atrás de mim, eu pudo e já sigo nadando. É isso família, pode pá, e aí família, pra voltar pra dois, certo, vai passar só dois e um vai ser tuxado. Barulho pra quem gostou das rimas do Benevitz? Barulho pra quem gostou das rimas do GR? Barulho pra quem gostou das rimas do VAG? É isso, muito barulho pro VAG que colou, somos por nós, mano. E aí, encosta a dupla, ó, é pra dar o sangue que agora é morto sub, tá certo? Que é ser o round GPS. Mata ele. Mata. Mata quem Rocha. Eu quero ver mata ele. Caro vem matar ele. Eu queroentar ele. Eu quero ver mata ele. Eu quero ver mata ele. Eu quero ver mata ele. Esse cara mata o crepe. Eu 완�provape esse cara mata o crepe. Eu. Cê é um moleque, mata o bépe, ta ligado mano olha essa crepe. Até porque cê sabe mano, não tem um bom que fazer boom bad Olha, mano, fala que ele é MC, não, não é verdadeiro, é protótipo Você fala de mostra, se eu sou, olha meu código Olha só que basta meu mano, tá ligado que você é um lixo É que cê tem que entender que rap também é compromisso É que pode ir pra meu mano, tá ligado a rima não é cigana É que você é muito ruim mano, é trepito com a line na planta A rima não é cigana, mano, pra mim cê mandou seu caô Mesmo sendo um cê cigana, vejo seu futuro sem precisar ler o tarô Cê tem que entender, eu sou cigano e aqui é só wine Então já que nós é branco, mas nós gangue, então chama de epic blind Esse daqui é todo emocionado, cê sabe meu mano, essa aqui é a sessão Tá fazendo assim, o que ganha batalha é rap não, gente com ação Pode sair, cê sabe meu mano, agora eu já vou te bater Tá fazendo a dancinha no beat, e você só manda aí uma clichê Fala, cara, sua boca, sua visão é rônia MC não é só rimar, eu sou com o metal mestre de cerimônia Tá ligado, passa, tá porque os cara é emocionado pra lá Só que você fala de tap na minha banca, nunca vai colar Ah, pode ir pra meu mano, tá ligado, passa nada e nem pode Cê fica dançando desse jeito, eu te mato só no mini rock Ei, olha só como é que vai fazendo mano, tá ligado que eu te mato muito Remini,吸en, respirando Remini, Miche Uó, 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 uó Olha só que esse mano é chato Eu copio a sabotagem fala aqui e o rap é compromisso Fala que gesticulação ganha a batalha Foda, se Forda, se Forda,родo eu desconei com isso Você entendeu me arrindo? Não, então agora você pensa Tá, ele gesticula, cê só falar merda Esse eu nem sei o porquê da tua presença Ae, aham, pode falar Ae, aham, 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 aham É, foda-se, foda-se, foda-se Só que se eu não faço direito Eu não falo foda-se pra você Eu chego em manter o respeito O que ele tá fazendo aqui Só que meu mano, você desanima Nós veio pra fazer rap Porque isso aqui é batalha de rima E aí família, então vamos lá, certo? Você vai passar uma dupla pra próxima fase Então volta justo, naquela dupla Você achou que foi melhor no round Por ordem de quem começou Barulho pra Maxito e Benevites Barulho pra Cocão e GR Só pra confirmar Maxito e Benevites Cocão e GR Maxito e Benevites, próxima fase Marulho pra Cocão e GR Marulho pra Cocão e GR Maxito e Benevites Marulho pra Cocão e Gr